Sim, sim, vamos lá então. Eu acho que, acho não, tenho certeza que boa parte da sua manifestação em relação a isso, você está com a razão. Agora vamos transportar isso para o campo da ciência humana, das ciências humanas. Você veja bem que o político, antes de ser político, ele é um ser humano, seja homem ou mulher. Então ele não nasceu político, ele nasceu homem ou mulher. Então quem vem ao encontro de situações como a minha, antes do político, foi o homem. Só que no caso do Alexandre, ele foi político. Então ele utilizou, de certa forma, essa bandeira de trabalho minha, que eu tenho livro publicado, eu faço, assim, a minha vida se confunde. Você já me chamou de ícone da prevenção de drogas, eu tenho essa matéria guardada. Você vê. Veja bem. Mas eu estou com o cabelo branco. Exatamente, nós dois, né, Júnior? Veja bem como são as coisas, o ouvinte que está nos ouvindo aí. A história do PROERD se confunde com a minha. Eu me aposentei em 2004, quando fui eleito vereador. Aposentei ex-oficio. Se eu não me engano, sargento reformado. Segundo sargento reformado à polícia militar. Pois até hoje as pessoas me ligam ao PROERD. Ora, então, quando acontece de o agente político, né, que antes de ser político, acredito, tem que ser homem, diz, olha, estamos juntos, vamos fazer e tal, e não faz absolutamente nada, o problema, então, já não é mais comigo, o problema é com todo um contexto. Mas na hora que você transforma isso, eu não estou entrando nesse uso de valor, porque eu teria que ouvir, além de você, ouvir o Alexandre, mais umas doces de mim, saber o que aconteceu. Não me cabe. O que eu estou te falando, quando você transforma isso num mote da campanha, você não pode, como eu falei para você antes aqui, a tua Maria que está me ouvindo lá no sítio Petrópolis, você fala, rapaz, o que tem a ver com isso aí? Júnior, você não está errado, eu não estou dizendo que você está errado, a questão é que quando eu ando pelas ruas, as pessoas olham para mim e falam assim, olha, eu vi um vídeo seu, é dizendo que ia implantar projeto educacional, e aí o que virou aquilo lá? Ó, não virou nada. Para você ter uma noção, a minha primeira manifestação, Júnior, foi um ano e meio depois, quando eu enviei um ofício propondo para a secretária de educação, no caso, que está aí até hoje, falou, olha, nós vamos ter o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso Sexual, vamos fazer alguma coisa? E ela respondeu para mim, em ofício, logo, no dia seguinte, olha, não vamos fazer e tal, entre outras coisas, por causa dos efeitos da pandemia. Só que na semana seguinte, tivemos a expo água, então ficou um contrassenso. E aí eu cheguei a enviar no celular, no privado do prefeito, e falei, olha, estou há um ano e meio aguardando para ver se a gente vai fazer algum projeto. E, portanto, eu protocolei e a secretária disse que não. Não, peraí, então eu vou resolver isso aqui. Até ontem não resolveu. Agora, Júnior, veja, tudo que você me fala, aliás, eu, mesmo com algumas ressalvas, eu sempre te admirei, acho que você é uma pessoa brilhante, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Quando nós fomos participar da sua campanha de deputado, você foi homem e honrou tudo aquilo que você se compromissou comigo e com os seus eleitores. Infelizmente, você não obteve o êxito. Então, eu acho que a política, ela pode e deve ser melhor. Aqui mesmo você disse que as pessoas demonizam os políticos, porque os políticos não têm palavra. E uma coisa que não ia beneficiar a mim, claro que se ele tivesse me chamado para trabalhar, trabalhar, eu ia trabalhar. Da mesma maneira, ou até melhor, que fiz na polícia militar. Só que ele privou centenas de crianças, de famílias, de jovens que poderiam aprender, não só prevenção de drogas, olha, sexualidade, tabagismo, alcoolismo, AIDS e DSTs e outras mais. Não temos, Júnior, perdão. Aponta para mim, a não ser que sejam questões pontuais de uma ou outra professora que está lá, olha, eu quero fazer um projeto. Não temos projetos educacionais para crianças e adolescentes, Júnior. Gente, olha, o que quer que seja, como você, eu até falei com o Miguel antes.